Olá, voltamos ao campo de futebol, um desafio que vai ter corrida e burpees, portanto um ênfase card, eu vou rolar muito forte, é bom para os jogadores de futebol treinarem no seu espaço. Nós vamos fazer 5 vai e vens, portanto o campo tem em meio de 100 metros por menos de comprimento, que vão ser logo 1000 metros, vamos fazer 5 vai e vens e quando chegarmos à baliza vamos fazer 10 burpees, o burpee, faça-no com agachamento, agachar, mãos no chão, salto para trás, não são durados, salto para a frente, salto para a frente, salta e toca na trave da baliza. Depois vamos fazer 4 vai e vens e quando chegarmos vamos realizar na mesma 10 burpees. 3 vai e vens, 10 burpees, 2 vai e vens, 10 burpees, 1 vai e vens, 10 burpees, seja no total 50 burpees e as corridas vão por 200 de distancia. Um bom treino!